Jesus o Redentor sabe chegar Obre Rei, o Teu Filho, o Deus Geral Embora existam perguntas A minha alma enganece ao Senhor Pois me escolheu pela felicidade O Seu Mano perdendo Nosso Redentor está chegando Pra salvar a luz e a luz O Seu Mano perdendo Nosso Rei Seu Mano perdendo Seu Mano perdendo Prazer Seu Mano perdendo 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 E aí